Sempre há do que fugir Se não há o que procurar Fontane de sonho Luce de joque Sábia de mar e a mar Nunca se diz jamais Se é não definido o sol No cielo as estrelas São quase beles Na vida sempre há um lugar Pra ficar sem a pianta Camino, filme, piano, piano Levando o tema do meu canto Vagando o rumo a teu olhar Piano, piano Camino, eu sem a pianta Fazendo do meu rumo um canto O tema do sol O rio de panema Sempre há o que dizer Qualcosa que faz sentir Que as palavras Que as emoções Doce a poder sentir De que as belas canções Saudades dentro de mim E desta saudade Fica verdade A vida é mais bonita A vida é mais bonita Sim Sem a fim Sem a pianta Camino, filme, piano, piano Levando o tema do meu canto Vagando o rumo a teu olhar Piano, piano Camino meu Sem a pianta Sem a pianta Fazendo do meu rumo um canto O tema do sol O rio Sem a pianta Piano, piano E meu filme é piano Piano, piano Levando o tema do meu canto Vagando o rumo a teu olhar Piano, piano Camino, piano Camino, piano E meu filme é piano, piano Levando o tema do meu canto Vagando o rumo a teu olhar Piano, piano E meu filme é piano, piano Levando o tema do meu canto Piano, piano Vagando o rumo a teu olhar Piano, piano